Oi gostosos da Bia, eu vou fazer esse vídeo tutorial de maquiagem, que é uma maquiagem que a Bianca, que a Bia gostosa, fez no canal dela há um tempo atrás já, e é uma maquiagem com verde e um rosto embaixo que eu achei tão linda, mas tão linda, vou aproximar pra vocês verem. Eu achei essa maquiagem muito bonita e muito assim, é, vibrante e criativa ao mesmo tempo, quem diria que um verde, oliva, meio dourado, combinaria com roxo, né, mas a Bia é muito poderosa, é muito sábio nas makes, e ela deu essa ideia pra nós, e eu vim reproduzir com os produtos que eu tenho em casa. Esse vídeo é um vídeo de dois, que eu vou fazer porque eu não gosto de vídeo longo e eu falei muito na segunda parte do vídeo, então eu vou dividir ele em dois, que vai ser o tutorial e o outro só falando mesmo, desejando feliz aniversário pra Bia, e esse vídeo é um especial de aniversário pra ela, de homenagem a Bia, e eu já vou repetir aqui de novo que eu adoro você Bia, que eu te amo demais, muitas felicidades, muitas felicidades, e alegrias, e amor, e saúde, paz, prosperidade, tudo de bom pra você, e quem vai narrar esse tutorial é a Bia, porque eu, porque eu sou muito sapeca, e fiz uma montagem. Então, vamos acompanhar esse tutorial que a Bia falou, agora tô falando que nem ela, porque a Bia fala assim que ela é do povo. Cadê, gente, essa danada dessa Bia, que não traz mais vídeos de maquiagem colorida pra essas meninas? Oi, gostosas, tudo bom, gente? Um beijo, e venha assistir o tutorial dessa make aqui. Esse BB Cream pros olhos eu vou usar como fixador de sombras também, tá? Vou botar na minha pálpebra. Verde muito maravilhoso, gente, eu adoro. É um verde meio... um pouco musgo, com reflexo dourado. Muito bonito, gente. Eu vou depositar esse verdinho, aonde está a minha... a minha base de sombra, na verdade, que é o BB Cream pra olhos. E é muito bom, gente, quando a gente já aplica essa base de sombra, porque a gente sabe exatamente onde vai ficar o verde. Pretinho, pretinho básico. Vou pegar um pincel mais fininho de esfumar, ó, e vou vir aqui só no meu cantinho, fazendo aquela base marrom e preta que sempre vai com qualquer cor de sombra. Colorido, neutro... É sempre o seu esfumado coringuinha. Feito isso, agora eu vou pegar um outro pincel de esfumar e eu vou... e esfumar esse pretinho aqui com o pincel movimentos circulares, ó. E deixa tudo muito bem esfumadinho. Ora, rete a sobrancelha, eu vou fazer um iluminado mais... mais brilhosinho, assim, que eu achei que ficou muito fofo. E fica muito lindo, gente. Eu adoro esse efeito do preto, marrom e vem pra um douradinho, sabe? Ligeirinho pra vocês, porque eu vou acelerar. E prontinho, amores. O bom é porque quando a gente deixa esse durexzinho aqui, ele ajuda muito, né, na hora de fazer o delineado, porque você tira, ó, e fica perfeito. Bom, amores, agora eu vou limpar um pouquinho esse cantinho, ó, que ficou bem marcado. Ó, faço uma limpezinha aqui. Assim, gente, eu vou aplicar a máscara, a gente, os cílios. Agora eu vou passar esse rostinho aqui embaixo, porque eu achei que fez um charme. Olha que lindo, maravilhoso, cheiroso, incrível. Vou aplicar com um pincelzinho menor. Muito lindo, gente. Ele é um rosa queimado. Vou pegar um pincelzinho de blush, assim, com corte chanfrado. E vou aplicar aqui nas minhas maçãs. Aqui, esse roxo. Eu acho que fica incrível, gente, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Eu adoro essa mistura. Mas, como a maquiagem e os olhos já estão bem brilhosas, não, brilhosas também, né, já estão bem destacadas, eu acho que a maioria iria gostar de um pato mais clarinho. Então, o que eu tô usando é isso aqui. E aí, meus amores, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem mais colorida, conforme vocês estavam pedindo muito. Um beijo, meus amores. Agora a Bia vai embora. E agora eu preciso arrumar um lugar pra sair, que eu tô amando essa make. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.